Bom, momento de jogar o buquê! É que tá linda, porque o buquê não quer, né? Cadê o que tem essa sensação? Desde solteira? Gente, quem tá namorando também pode casar, não pode só... Espanhol, né? Cadê o gritinho da solteira? Mas pra poder casar, tem que descer até o chão, legal? Vai, vai, vai até o chão, vai, vai até o chão, vai, vai até o chão Cadê a mãozinha? Vai, vai, vai até o chão, vai, vai até o chão E Rufio Stowler Agora Não pode jogar pra valente Ganha milhas de infância Não pode ter beijada Beijada Prepara aí agora que a maior dificuldade, se Deus quiser da filha, sai de casa de jeito nenhum Agora é hora de arrumar o fazendeiro, se Deus quiser Não sai falar com o buquê, mas tem dinheiro importante Vamos lá então gente, é no 3, é 1, é 2, e já Quem é essa menina aqui, quem é essa menina, quem é essa menina, quem é essa menina 1, 2, 1, 2, 1, 2, e já Rufio Sto��요 Esse aí é o Nocturne. Olha, olha isso. As filhas são juntas, só é de um foco. Pra eu poder tirar foto pro Black, né? Que coisa. Monequinho, que coisa. Que coisa. Que coisa é. 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 Acho caralho. Vai casar. Vai casar! Pra quem já casou? Vem cá! Só planta aí! Ah não! É o que eu gosto de casar, viu? No próximo casamento, vamos falar O que é que tá com ela, viu? O Fê e tal! A Jéssica! Tá duro, ó! Um prazer estar aqui! Estar com você! Estar com você! Se encontrar com a gente, a gente tá melhor! Tá bem! É o que eu sei, hein? A Jéssica! A Jéssica!